Natal é feliz, sim, meu Deus! Hum, cheirinho bom! Tá pronto, Piru, mãe? Hum, cheirinho bom! Piru, tá pronto, mãe? Filhota, dá força! Tchã, 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 tchã! Ai, como tá bom! Vamos lá, vamos tentar agora! Vamos servir! Vamos servir! Deixa que eu gosto! Sim, o primeiro pedaço é meu! O primeiro pedaço é pra mamãe mais! É a mais linda do mundo! Vem aí! O pedaço é meu! Piru Sadia deseja mais um Feliz Natal!